O nome expressões regulares te dá um frio na espinha, você fica completamente perdido quando vê aquele mondaréu de símbolos numa linha complexa e gigantesca, não entende nada do que tá acontecendo ali, ou pior, não tem nem vontade de começar a estudar, porque é tão absurdo isso, e enfim, é, foda. Como eu acho que já tenha ficado claro aqui nos outros vídeos que eu fiz pro canal, o meu objetivo é sempre facilitar o entendimento de algum tipo de conteúdo, e é isso que eu vou tentar fazer nesse vídeo, é simplificar o entendimento das expressões regulares pra você. A expressão regular, numa definição geral, ela é literalmente uma expressão que vai utilizar esses símbolos pra chegar em um padrão em um arquivo de texto, então se eu tenho um arquivo com várias linhas e eu quero encontrar um padrão em uma linha específica, eu vou utilizar uma expressão que vai bater com essa linha, e com essa linha que eu encontrei eu vou tomar uma ação. Essa ação, geralmente no Linux, você vai utilizar o seed ou o grap, ou alguma coisa pra tomar uma ação naquela expressão regular. O seed, ele aceita expressões regulares, e você pode, por exemplo, deletar aquela linha, você pode adicionar mais texto naquela linha, ou inserir ao final da linha, ou inserir antes da linha, ou substituir alguma coisa no meio da linha, enfim, você é quem vai decidir. Só que a expressão regular, ela serve pra você bater, cara, encontra essa linha aqui com essa expressão, então você vai definir um padrão. Outra coisa interessante de falar, é que a expressão regular, ela não é algo do Linux, expressão regular é uma coisa geral, e que várias linguagens de programação elas implementam, o bash seria uma delas no caso, na verdade o bash não né, mas as aplicações que você consegue utilizar com o bash, no caso do grap, o seed e tudo mais. Você também consegue utilizar em Python, Perl, enfim, tudo que implementa expressões regulares. E se você aprender a expressão regular em si, você consegue utilizar em qualquer linguagem, porque os símbolos, eles devem ser exatamente os mesmos em cada linguagem. É até engraçado né, porque muitas pessoas falam que elas eram uma antes das expressões regulares, e outra depois das expressões regulares, depois que virou a chave, eles conseguiram entender expressões regulares. Então de fato isso ajuda muito pra você desenvolver scripts e tomar ações aí no seu dia a dia. E só pra lembrar, esse vídeo vai seguir o mesmo formato de teoria, onde a gente vai falar um pouquinho ali no quadro, onde eu vou explicar algumas das expressões que a gente tem, e depois a gente vai fazer uma parte prática, onde eu vou fazer alguns labs ali, dando alguns graphs, e tentando montar algumas expressões. Fechou? Então bora pra parte prática aí. Muito bem galera, então eu vou fazer o possível pra você entender expressões regulares, mas você só vai entender isso aqui de verdade fazendo na prática, tá? Então eu vou deixar até um site aqui na descrição do vídeo que você pode praticar, você cola um texto e tenta montar alguma expressão pra encontrar algum padrão naquele arquivo, tá? É um site que você pode praticar, você não precisa ficar rodando vários comandos no terminal, tá bom? Vai ficar aqui na descrição, é um site lá que aplica expressões regulares em Python, mas enfim, como expressão regular é uma coisa geral, você vai conseguir utilizar ele no Bash também, tá? Bom, cada expressão regular ela é um símbolo, e esse símbolo ela dita um padrão. Então aqui em amarelo você vai encontrar os símbolos. Primeiro símbolo, acento circunflexo. O acento circunflexo, ele define o começo de uma linha. Então imagina que eu tenho um arquivo com várias linhas, e eu quero todas as linhas que começam com M. Eu vou colocar circunflexo M. Se eu quero todas as linhas que começam com A, circunflexo A. Se eu quiser todas as linhas que comecem com M maiúsculo ou M minúsculo, aí eu vou combinar o acento circunflexo com uma outra expressão regular, que eu tenho aqui disponível nessa lista. Se eu quiser a expressão que comece com M maiúsculo e M minúsculo, eu vou precisar utilizar o circunflexo para ditar o começo de uma linha, e aí um outro padrão para dizer que eu quero M maiúsculo ou M minúsculo. No caso pode ser a lista que você pode ver ali embaixo. Então o acento circunflexo a gente vai utilizar para ditar o começo de uma linha. Então eu só vou marcar um X aqui para eu não me perder e mostrar as que eu já fiz. Segundo, quando a gente quer ditar o fim de uma linha, assim como a gente tem o começo de uma linha, a gente pode ditar o fim de uma linha com o dólar. Só que aqui eu coloquei errado, na verdade ele é a dólar, tá? É sempre o dígito e o dólar por último. No circunflexo, no começo de uma linha, a gente coloca o circunflexo e depois a string. No fim de uma linha a gente coloca a string e depois o cifrão, tá? Eu coloquei errado aqui, então desculpa. No nosso caso, se a gente colocasse a dólar, ele vai pegar a linha que termina com a letra A. E aqui eu já posso combinar. Imagina que eu quero tudo que comece com M e termine com S. Eu colocaria circunflexo M, S, dólar. Só que, claro, teria que ter alguma coisa no meio, mas essa combinação é o que vai montando a expressão que você quer. Então, fim de linha a gente utiliza o dólar, tá? A gente já vai ver isso aí na prática depois. O ponto, ele dita um caractere coringa. Então ele é qualquer dígito. Pode ser um número, pode ser um dígito especial, pode ser uma letra, qualquer coisa. Só que aí muita gente confunde o ponto como sendo o asterisco lá que eu utilizo no terminal que pode ser qualquer coisa. Na verdade, não. O ponto, ele representa um dígito, mas ele não representa a quantidade de vezes que esse dígito aparece. Por isso, nós precisamos usar um desses três carinhas aí. Eu chamo eles de quantificadores aí, mas na verdade tem um outro nome. Ou é quantificadores, não lembro agora. Que pode ser o mais, asterisco ou ponto de interrogação. E você tem ali o significado de cada um deles. Então, se eu colocar ponto mais, significa que pode ser qualquer dígito que aparece uma ou mais vezes. Se eu botar ponto asterisco, seria qualquer quantidade. Pode ser zero, pode ser mais, pode ser infinito, qualquer coisa. E eu posso utilizar também o ponto de interrogação, que diz que é zero ou um dígito. Não pode ser mais do que isso. Então, eu preciso sempre colocar o dígito anterior e aí o quantificador. Então, se eu quisesse dizer que eu quero a linha que começa com M, que tenha qualquer coisa no meio e termine com S, seria o seguinte. Tudo que começa com M, que tenha qualquer coisa no meio. Então, pode ser aqui um ponto, asterisco. E que termine com S. Então, eu coloco S e aí o dólar. Isso aqui é uma expressão regular que vai fazer o match nas linhas que tenham M, que tenha qualquer coisa no meio e termine com S. Ponto. Beleza? Bom, vamos para o próximo aqui então, que é bem interessante. Que é a lista. As listas, na verdade. Que são as últimas que a gente vai ver. A lista, ela é, obviamente, uma lista de opções que você tem. Então, lembra que eu falei do exemplo onde eu quero todas as linhas que comecem com M maiúsculo ou M minúsculo? Pois então, eu poderia colocar aqui nessa lista M e M minúsculo. Nesse caso, eu tenho uma lista com A maiúsculo e A minúsculo. Pode ser também. E se eu quiser negar uma lista, ou seja, eu quero tudo que não esteja nessa lista, eu só utilizo o circunflexo dentro dos colchetes. Então, olha só. Imagine que eu quero o mesmo exemplo acima, só que eu quero com letras maiúsculas e minúsculas. Então, eu poderia colocar aqui tudo que começa com M maiúsculo ou M minúsculo, que tenha qualquer coisa no meio e que termine com a letra S. Isso aqui é uma expressão regular que está dividida em várias partes. A gente tem aqui a primeira parte, a gente tem a segunda parte, a terceira e a quarta. São quatro expressões e uma expressão que monta em uma expressão regular. Então, essa é a ideia. É você usar essa expressão para encontrar esse padrão e com base nesse padrão você toma uma ação. Ah, quero remover essa linha, quero colocar um texto abaixo dessa linha, quero remover uma parte dessa linha, quero cortar no meio. Não sei. Você decide a ação que você quer tomar. A expressão regular só vai te ajudar a encontrar as linhas que tenham esse padrão. Vamos ver isso aqui na prática agora, utilizando o comando Grap. Beleza, galera. Olha só. Vamos para a prática, porque é na prática que a gente aprende verdade. Eu já deixei aberto aqui um site para você, que é o pytex.org. Dá uma olhada nesse site, ele é muito legal. Você pega um texto, por exemplo, esse texto aqui, copia, cola aqui, marca a opção multiline aqui em cima, e você pode começar a digitar expressões regulares aqui em cima, e ele mostra o match results aqui. Então, se eu botar, tudo começa com M, ele já começa a dar um match mostrando as linhas e o que ele está encontrando. Então, você consegue testar expressões regulares de uma forma muito fácil aqui. Tá bom? Mas, como isso aqui é um canal de Linux, nós vamos mostrar aqui diretamente no terminal com o comando Grap. Então, olha só. Vamos começar com os mesmos exemplos que a gente viu agora há pouco. Primeiro, se eu quero mostrar o padrão de começo de uma linha, eu começo com o circunflexo. Então, eu posso dar um Grap. Tudo que começa com M. No barra etc, barra pesa WD. Tá aí. Mostrou somente as linhas que começam com a letra M. Se eu quiser as linhas que começam com a letra R, tá aí. Então, você pode ver que o Grap, na verdade, ele já toma uma ação. Ele já mostra só as linhas com base naquela expressão. Tem vezes que a gente vai mostrar a expressão e depois a gente vai falar a ação que a gente quer tomar. Se a gente quiser, por exemplo, a gente pode inverter, claro, com o Grap. Se a gente botar o menos V aqui, ele inverte e mostra todas as linhas que não tem R. Nenhuma das linhas que mostrou aqui tem R. Então, você decide a ação que você quer tomar com base na expressão que foi encontrada. Fechou? Beleza. Outra coisa. Se eu quiser aqui listar o final de uma linha. Pode ver que essas linhas aqui, uma termina com N e a outra termina com H. Se eu quiser só a linha que termina com N, o que eu teria que fazer? Eu precisaria colocar aqui N e aí o fim da linha que é dólar. Não vai funcionar. Você já vai entender o porquê. Se eu quiser só a linha que termina com N, se eu quiser somente a linha que termina com N, eu posso usar isso aqui. Você pode ver que ele até deu um match aqui e colocou em colorido. Só as linhas que terminam com a letra N. Se eu quiser combinar esses dois, eu preciso utilizar o ponto, como eu já expliquei ali na parte mais gráfica. Você precisa colocar o ponto, que significa qualquer dígito, e aí você coloca uma quantidade. Por exemplo, nesse caso aqui, se eu quisesse bater um match com qualquer coisa, isso aqui seria qualquer coisa. Se eu quisesse tudo que começa com M, que tenha qualquer coisa no meio, naquela linha, e termine com a letra N, seria esse caso aqui. Dólar para o fim da linha, então o dólar sempre se aplica ao dígito antes dele. Então o dígito antes dele é o N, o circunflexo se aplica ao dígito logo após ele, e o ponto, então ele vai ser aplicado a qualquer coisa, e o quantificador, que seria o asterisco, se aplica ao dígito anterior dele também. Então tudo começa com M, tem qualquer coisa no meio, e termina com N. Eu poderia melhorar isso aqui, poderia ter todas as linhas que terminam com Bash, por exemplo. Tá aí. Ou todas as linhas que terminam com Login. Vai ter uma linha só. Lembrando que isso aqui é as linhas que começam com M. Certo? Outra coisa que nós podemos fazer também. Lembra que tinha outros quantificadores, como o mais, tinha também o ponto de interrogação. O mais aqui seria basicamente a mesma coisa, tá? Só que ele seria de 1 ou mais. Só que aqui você precisaria de expressões regulares estendidas, e não são todos os programas que suportam isso. No nosso caso, suporta o Graph, só que você precisa do parâmetro "-e", tá? E aí ele suporta a expressão regular estendida. Outra coisa, tá galera? O ponto de interrogação, lembra que ele é 0 ou 1. Quando que a gente vai poder utilizar isso aqui? Olha esse caso aqui, ó. Imagina que eu quero dar um match nessas últimas duas linhas aqui, onde eu tenho dois Mateus. Um com H e um com sem H. Eu preciso ter um dígito opcional aqui, que vai ser 0. Se ele for 0, ele vai bater com o Mateus. Se ele for 1, ele vai bater com o H. Ele vai ter um dígito a mais, tá? Então eu consigo bater esses dois padrões com o ponto de interrogação. Então, como é que eu monto essa expressão? Eu coloco Grap, tudo que começa com Mate, né? Que vai ter aqui um dígito somente, e vai terminar com Eus. Basicamente isso, no barretc barrapeswd. Ele vai bater aqui somente com esse cara aqui, porque ele entende que o H, ele se refere a esse dígito aqui. Então, pra quem não tem esse dígito, eu não tenho essa opção. Por isso, eu utilizo o ponto de interrogação. Que vai me dizer que o dígito anterior, ele pode ser 0, ou ele pode ser 1. E aí, claro, aqui não vai funcionar porque não tá com a expressão estendida. Eu preciso do "-z". E aí ele consegue bater com as duas expressões. Porque o ponto em si sozinho, ele é um só, um dígito. Só que, quando a gente utiliza ele com o quantificador, com o ponto de interrogação, eu consigo definir que ele vai aparecer 0 ou uma vez, tá? O que mais a gente tem aqui? A gente tem uma lista, se a gente quiser. A gente pode colocar aqui... Tudo que começa com a letra A e com a letra M. Deixa eu tirar a expressão estendida aqui. Tudo que começa com a letra A e com a letra M. Então, você pode ver que ele mostrou uma lista. É como se fosse um... É uma lista, literalmente um array. E ele vai bater com todas aquelas expressões. Só que você pode ver que eu combinei a lista com o ponto de circunflexo. Ou seja, tudo que começa com isso. Pode ser tudo que termina. Tudo que termina com N e tudo que termina com H. Como é que eu poderia fazer isso? Tudo que termina com H e tudo que termina com N. E eu coloco aqui o cifrão. Então, eu combinei a lista com o cifrão, que seria o final de uma linha. Beleza? E o mesmo poderia ser feito com o acento circunflexo dentro, onde eu vou negar essa condição. Então, tudo que não é, tudo que não termina com H e tudo que não termina com N. Ele vai mostrar somente essas duas linhas aí. Eu poderia aqui colocar tudo que não começa com M. Então, seria aqui MA. Só que eu colocaria o circunflexo fora. Isso aqui é uma coisa que pode confundir. Porque o circunflexo fora da lista, ele se define... Ele é o começo de uma linha. O circunflexo dentro de uma linha, dentro de uma lista, ele está negando aquela lista. Então, ele está negando a condição. Tudo que não começa com MA. Tá? Tá aí, ó. Tudo que não começa com MA. Não tem nada com A e não tem nada com a letra M também. Certo? Então, galera. Novamente. Para que vocês entendam isso aqui, vocês precisam praticar. Fazer exercícios. Tentar pegar um texto. Falar, cara, eu preciso manipular esse texto de alguma forma. Então, tenta encontrar uma expressão regular que vai fazer isso. Essa expressão regular você pode utilizar com seed, pode utilizar com grab, comandos da própria linha de comando do Linux para tomar ações. Nas linhas que encontram esse padrão. E o interessante é que você combine essas várias pequenas expressões. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Se esse conteúdo ajudou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, comenta alguma sugestão de vídeo. E é isso aí. Um grande abraço. Valeu! Tchau. Tchau.